Eu sei que você não me esqueceu, está difícil de acreditar Me bloqueou no Facebook, WhatsApp, Instagram, sei lá Eu sei que esse não é nosso filho, está bem longe de se acabar Sei que está bem nesse momento e amanhã será Só sei que não consigo mais falar com você Mas espera que eu vou dar o troco e esse gelo vira fogo e você pode se queimar Seu orgulho pode te levar pro poço, pode ser eu o bom moço que vai te salvar O nosso amor não foi tão pouco e louco de chegar a esse ponto de querer largar Essa paixão não começou do nada, vamos seguir nossa estrada e deixar rolar Eu sei que esse não é nosso filho, está bem longe de se acabar Sei que está bem nesse momento e amanhã será Só sei que não consigo mais falar com você Mas espera que eu vou dar o troco e esse gelo vira fogo e você pode se queimar Seu orgulho pode te levar pro poço, pode ser eu o bom moço que vai te salvar O nosso amor não foi tão pouco e louco de chegar a esse ponto de querer largar Essa paixão não começou do nada, vamos seguir nossa estrada e deixar rolar Mas espera que eu vou dar o troco e esse gelo vira fogo e você pode se queimar Seu orgulho pode te levar pro poço, pode ser eu o bom moço que vai te salvar O nosso amor não foi tão pouco e louco de chegar a esse ponto de querer largar Essa paixão não começou do nada, vamos seguir nossa estrada e deixar rolar Eu sei